Na aula anterior, eu falei pra vocês quantos cartões geralmente é legal você ter. No máximo, cinco, seis cartões, no máximo, cada um criando sua estratégia. Na aula de hoje, o custo-benefício em ter os cartões. Eu mantive os mesmos cartões aqui pra gente poder falar de cada um deles em frente ao custo-benefício de cada cartão. Então vamos lá. Muitas pessoas, você sabe que eu sei, não vai chegar a ter o topo dos cartões do Brasil. Isso é normal em qualquer tipo de trabalho. Jamais chegará a ser um superintendente ou jamais chegará a ser um presidente. No entanto, alguns conseguem. Alguns conseguem, a minoria, porque só existe um cargo, praticamente dois. Então, no mundo dos cartões de crédito também, não são todos que terão o Ducks, que é o número um do país. Não são todos que terão um TPC americano, um TPC do Bradesco, de metal, ou até mesmo um América Express, ou até mesmo um cartão que aqui está. Mas vamos falar de custo-benefício. Qual é o custo-benefício do Ducks, por exemplo? Então vamos focar no Ducks. Eu vou tirar aqui esse cartão daqui, esses cartões daqui, e vou deixar o Ducks em exposição pra que vocês entendam quando eu falo do Ducks referente a ele. O Ducks, ele tem uma anuidade de R$ 1.500,00, em 12 parcelas. R$ 1.500,00, em 12 parcelas. E você pode isentar a anuidade desse cartão por gastos mensais. Se você gastar entre R$ 15.000 a R$ 19.999,99, você isenta 75% a anuidade do cartão. E se você gastar entre R$ 20.000 ou mais, você isenta a anuidade do cartão. Vamos lá. Pra ter um cartão Ducks, você tem que ter uma renda mínima de R$ 15.000,00. E um limite mínimo de R$ 50.000,00 aprovado nos cartões do BRB. Pode ser um cartão Gold, pode ser um Platinum, pode ser um cartão como esse daqui, por exemplo, um Gold da Mastercard do BRB, e que você dê um upgrade para o Ducks, no caso, através do limite, R$ 50.000,00 de limite implantado, e R$ 15.000,00 de renda. Isso quer dizer que eu tenho uma renda maior que R$ 15.000,00. Senão eu não teria o Ducks, certo? Pois bem, peguei o Ducks, com uma renda de R$ 15.000,00 ou mais, e com um limite mínimo de R$ 50.000,00 implantado. Foi assim que começou pra mim o Ducks. E aí, o primeiro ano que foi lançado, continua ainda, é isento da anuidade, com oito cartões adicionais grátis. Então, quando eu falo de custo-benefícios, é você entender pra você o quanto você teria a disposição, a disponibilidade, de pagar essa anuidade, caso você não consiga atingir a meta. Então, eu, pelo menos, entendo que ter um cartão como esse, a pessoa vai gastar R$ 15.000,00, ou mais. Comprando milhas, comprando passagem aéreas, fazendo venda de produtos, que é o que a galera faz hoje, comprar celular e revende aí nas redes sociais, entre outras fontes, pra ganhar dinheiro com cartão de crédito. Tá certo? Então, vamos lá. Só pra você entender, 10 acessos no Private Pass, no plano Standard Plus, tá com uma promoção, nesse momento que eu estou gravando, de R$ 299,00, com 15%, R$ 254,00. Então, vamos saber quanto tá saindo os acessos. R$ 254,00 dividido por 10, está custando R$ 25,40,00, né? Então, R$ 25,40,00 vezes 10, daria, então, R$ 254,00. R$ 254,00 vezes 5,00, que é o dólar que eu estou chutando aqui no dia de hoje, daria R$ 1.270,00. Então, na promoção, R$ 1.270,00. Se eu não pegasse a promoção, R$ 299,00 vezes 5, R$ 1.495,00, tá? Esse seria o custo de 10 acessos ao Private Pass Plus. Se eu quisesse pegar o Private Pass Prestige, que é ilimitado, apenas para o titular, tá? Apenas para o titular do Private Pass, ok? Só o titular que tem esse cartão tem acesso ilimitado. Você não pode passar duas pessoas. É somente você. Ele custa, então, R$ 429,00, igual vocês estão vendo aí. R$ 429,00, vezes 5,00, daria R$ 2.145,00, apenas o titular ilimitado. O do Ducks é ilimitado para o titular, os adicionais, que são 8, e 3 convidados por visita. Certo? Então, se eu for em uma sala VIP, eu posso entrar eu e mais 3 pessoas por sala VIP, porque é por visita, não é por ano. O meu adicional pode entrar ele e mais 3 pessoas com ele. O outro adicional, ele, mais 3 pessoas com ele, porque é um cartão ilimitado. Tá certo? Então, só o custo de eu ter um cartão Private Pass, se eu usufruir dos benefícios que o Private Pass me dá, eu, então, pagaria anuidade do cartão. Certo? Tudo bem até aí? Pois bem, se eu estiver viajando, por exemplo, na Argentina, e eu parar no Outback do aeroporto, eu tenho direito a usar ali o acesso do cartão Private Pass e me alimentar no Outback de graça. Entre outras, salas VIPs que só aceitam o Private Pass. Tá certo? Então, ele é um cartão de prestígio. Ok? Nessa versão, ele é ilimitado o titular, adicionais e 3 convidados por visita. Além disso, ele me dá o Lounge Key grátis. Cada acesso ao Lounge Key custa 32 dólares. Então, eu tenho acesso ilimitado, titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Ou seja, a dupla Lounge Key e Private Pass bancaria anuidade do cartão e sobraria. Eu posso levar 6 pessoas comigo, 3 pelo Lounge Key, 3 pelo Private Pass, caso a sala VIP aceite as duas versões de cartões, Lounge Key e Private Pass. Além disso, dele ser o cartão supremo da Visa, eu tenho os benefícios como concierge, exclusivo pela Visa, eu tenho aí o seguro proteção de preço, que me devolve a diferença do preço, caso eu encontre um produto mais barato daquele valor que eu paguei. Então, eu tenho o valor da diferença de volta. só acionar a Visa e todos os benefícios do Visa Infinity que ele tem, além da pontuação do cartão. Então, o custo-benefício que o cartão traz seria mais ou menos esse para mim. Por isso, eu tenho o Ducks. Hoje, o Ducks figura entre o cartão número 1 do país e um dos maiores do mundo, a sua gama de benefícios. Então, quando você entende o custo e benefício que o cartão te traz, além da pontuação, 4 pontos por dólar gasto, além disso, os pontos dele nunca expiram. Então, eu posso fazer os pontos do Ducks ser 4, virarem 8. 8 pontos a cada dólar gasto. Então, ele poderia me dar, a cada 1 dólar, 8 pontos. Isso é muito bom. Então, na conversão, por exemplo, do cartão Ducks, eu teria, gastando 20 mil reais, 20 mil dividido por 5, daria 4. 4 vezes 4, daria 16. 4, 8, 12, 16. 16 vezes 2, 32. Eu teria 32 mil pontos na promoção do dobro, caso eu atingisse aí com o Ducks. Então, uma boa pontuação com o cartão que tem benefícios exclusivos. Então, seria mais ou menos esse, o custo e benefício que é o cartão de crédito para mim. Tá bom? E aí, você faz com o seu, o que esse cartão aqui, ele traz de benefício para você. Qual é o custo e benefício que esse cartão Gold traz para você? Você faz as mesmas coisas. Pega os benefícios que ele traz, vê a anuidade, vê se você isenta, vê se tem como tirar a anuidade, vê se você ganha benefício com ele. Se realmente já ganhando benefício na transformação de pontos, conversão de pontos e tal, você mantém o cartão ou não para você. Tá bom? Gostaram? Vamos para o próximo vídeo.